No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre mais um nome aí de um jogador que o Grêmio está monitorando, um jogador com bons números aí, promissor para o ataque. Mas antes de falar desse jogador, eu quero dar um recado pra vocês da aposta ganha, que seguinte, além de tu te cadastrar e já ganhar 5 reais na tua conta, diretaço mano, te cadastrou, ganhou 5 pila, além disso, tu também pode ganhar mais dinheiro. Como no tag? Seguinte, tu vai lá e vai fazer um depósito, 10 reais, tu vai ganhar 150% deste valor, só colocar o cupom no tag 10 na hora de fazer o seu depósito, de barbada. Aposta ganha tem cash out a qualquer momento, tem saque no Pix de forma muito rápida e com apenas 1 real tu começa a fazer cada aposta. É confiável, patrocina o Brasileirão, eliminatórios da Copa do Mundo e diversas outras competições. Então vai lá na aposta ganha que tu não vai te arrepender. Galera, esse sabadão então, dia 18 de novembro, no momento que eu estou gravando o vídeo 7h22, 19h22 da tarde, vamos falar então diretamente sobre esse jogador que o Grêmio está monitorando e que eu quero saber a opinião de vocês sobre ele. O nome dele é Lautaro Dias, não é o Lautaro Martínez, não é o da Argentina, não é o campeão do mundo, é outro jogador, é o jogador que joga lá no Independiente del Valle, Independiente del Valle. É este o jogador, o Lautaro Dias, que está aí então na mira do nosso imortal tricolor. Ele tem uma multa recisória de 5 milhões de dólares, não é uma multa tão baixa assim não. Então esse jogador do Independiente del Valle, Lautaro Dias, está na mira do tricolor. O Grêmio está de olho nesse jogador, né, por conta aí dos seus números, que são os números bem interessantes avaliados lá pelo Central Digital de Dados do tricolor, do Grêmio. Um dos possíveis reforços, então, do nosso imortal é este atacante argentino, Lautaro Dias. De acordo com informações do jornalista argentino Uriel Lugget, o Grêmio já fez uma sondagem ao clube equatoriano para saber a situação do atacante, um dos principais atletas lá da equipe, é um dos destaques. A contratação, no entanto, está sendo até cara, né, pelo nome do jogador e por ser uma promessa. Atualmente, o Lautaro Dias tem uma multa de 5 milhões de dólares, 24,5 milhões de reais, e o Independiente del Valle não estaria disposto a liberar o jogador por um valor inferior. Então, o Grêmio não conseguiria nem negociar este valor. Este que é um grandississíssimo problema, no meu ver, né. Imagina pagar 24 milhões de reais por um jogador que chega aqui e acaba não agradando. Assim como foi o caso do Campas, que está certo, o Campas levou um tempo, né, para se adaptar. Tanto que agora lá no Rosário Central ele até que está se encontrando, se encontrou, parece, né, está bem lá no Rosário Central. Então, pode ser um jogador assim também, que chegue, não esteja tão, não chegue tão bem. Mas que daqui a um pouco, daqui a uma, duas temporadas, seja um bom reforço. Só que eu acho um problema o Grêmio arriscar em jogador assim, né, que pagando alto num jogador que é promessa, digamos assim. Então, no meu ver, o Grêmio tem que ir atrás de alguém, de algum jogador que seja promessa, mas que pague pouco. E essa seria, então, aí a meta do Grêmio, né, trazer jogadores promessas também para o ano que vem, mas não gastar muito. O Grêmio nem tem dinheiro para gastar tanto assim em jogadores promessas. O Grêmio vai ter um valor separado maior, né, de investimento maior para atletas de nome, atletas que já são consagrados, né, que o cara já conhece, que o pessoal já conhece, já sabe que vai chegar e vai jogar, vai fardar, vai ser titular. Então, para jogadores que são, então, promessas, o Grêmio ainda vai dar uma segurada. Deixa eu até confirmar a idade dele. A idade de Lautaro Dias, vamos ver. Ele tem 25 anos, né, é um jogador que não é velho, mas também não é super novo. Mas é um jogador relativamente comparado na média, né, dos times. É um jogador até novo, né, 25 anos. Mas e aí, o que acham deste nome, Lautaro Dias? Seria um bom nome? Seria um bom reforço? Comenta aí embaixo, quero saber muito aí, então, a opinião de vocês. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!